Principais elementos do metaverso. O metaverso é um conceito complexo que engloba diversos elementos essenciais para sua construção e funcionamento. Ao explorar as características chave do metaverso, podemos compreender melhor sua estrutura e potencialidades. Um dos principais elementos do metaverso é a imersão. Por meio de tecnologias como realidade virtual e realidade aumentada, os usuários são transportados para ambientes virtuais tridimensionais, nos quais podem interagir de forma mais envolvente e realista. Outro elemento fundamental é a interatividade. No metaverso, os usuários podem não apenas consumir conteúdo, mas também interagir com o ambiente e com outros participantes. Eles têm a possibilidade de explorar, criar, modificar e moldar o espaço virtual de acordo com suas preferências. Além disso, a socialização desempenha um papel crucial no metaverso. Os usuários podem se conectar e se comunicar com outras pessoas em tempo real, seja por meio de avatares ou de ferramentas de voz e texto. Essa interação social promove a criação de comunidades virtuais e o compartilhamento de experiências. A personalização é outro elemento importante no metaverso. Os usuários têm a capacidade de criar e personalizar seus avatares, que são representações digitais de si mesmos. Essa possibilidade de expressão individual contribui para a identificação e a imersão no ambiente virtual. Além disso, a economia desempenha um papel significativo no metaverso. Através de sistemas de comércio virtual e moedas digitais, os usuários podem realizar transações, comprar e vender produtos e serviços dentro do ambiente virtual. Essa economia virtual pode ser impulsionada tanto por empresas como por usuários independentes. Outro elemento importante é a interoperabilidade. O metaverso pode ser composto por diferentes plataformas e ambientes virtuais interconectados, permitindo que os usuários transitem e interajam entre eles de forma fluida. Essa interoperabilidade possibilita uma experiência mais abrangente e diversificada. Por fim, a criatividade e a colaboração são elementos essenciais no metaverso. Os usuários podem criar conteúdo como objetos de ambientes e até mesmo jogos, compartilhando suas criações com outros participantes. Essa capacidade de colaboração e criação coletiva impulsiona a inovação e a diversidade no metaverso. Em exumo, os principais elementos do metaverso incluem imersão, interatividade e socialização, personalização, economia, interoperabilidade, criatividade e colaboração. Esses elementos se combinam para criar um ambiente virtual dinâmico e diversificado, oferecendo aos usuários uma experiência digital única e impactando diversos setores da sociedade, desde jogos e entretenimento até educação e negócios.